Produtores rurais cercaram a Assembleia Legislativa com máquinas e pessoas. Uma caravana de palmeiras instalou um outdoor que trata como traidores os deputados que votaram a favor do projeto do governo. A segurança teve que ser reforçada. Essa filha de gente que veio de longe e sequer pôde entrar nas galerias. Mesmo do lado de fora fizeram muito barulho. Unidos venceremos! Nas galerias lotadas, do lado de dentro, mais barulho. No meio da tarde, o plenário derrubou um requerimento que propunha a retirada do projeto da pauta de votação. Foi o gatilho para um dos maiores tumultos da história da Lego que nem funcionários antigos já tinham visto. Os seguranças não conseguiram conter a multidão. O plenário foi invadido por dezenas de pessoas, a maioria homens. Os deputados que defendem o projeto deixaram o plenário correndo, junto com outras pessoas apavoradas com a confusão. O batalhão de choque da polícia militar foi chamado às pressas para auxiliar a polícia legislativa que trabalha na segurança da Assembleia. Depois de muita conversa com deputados, policiais militares e produtores rurais, o presidente da Lego decidiu que não haveria clima nem segurança para a retomada da sessão. A votação foi adiada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigado.